Bem-vindos ao canal Chesh Adresa Redrez, eu sou o Alan Jimmy, criador do projeto, criador do conteúdo do Chesh Adresa Redrez. Galera, eu estou com uma super novidade aqui, trazendo aqui uma rifa do livro, vou deixar a minha tela pequenininha, vou deixar a foto aqui do lado, deixa eu deixar a rifa aqui. Estou fazendo a rifa do livro do Gary Kasparov, Meus Grandes Predecessores, está saindo apenas R$5 cada nome, e eu estava pensando aqui como melhorar esse prêmio, como fazer melhor essa rifa. Então eu decidi o seguinte, não apenas esse livro, você pode escolher qual o seu prêmio. Então você pode escolher, se você for o ganhador da rifa, entre o livro, vai aparecer aqui do lado, ou aqui do lado, não sei qual lado está aparecendo. Você pode escolher entre o livro Meu Sistema, você pode escolher o livro Teste do Tempo, ou você pode escolher Meus Grandes Predecessores do Gary Kasparov. Então se você ganhar a rifa, você escolhe qual dos três livros você pode levar para casa, tá bom? Então estou fazendo aqui, galera, R$5 apenas cada nome, vou deixar a foto aqui do lado. Para vocês assinarem o nome, me chamem no direct, me chamem através do Instagram, através do direct do Instagram, ou do WhatsApp, que vai estar aparecendo na tela, tá certo? Os pagamentos podem ser via Pix, podem ser via transferência bancária. E o que acontece, galera, são 50 nomes, então estou fazendo uma rifa de forma bem transparente aqui com vocês, assim como tudo que envolver monetização no canal Chester 3rd3, nos projetos Chester 3rd3, quero ser o mais transparente possível com vocês. Então é o seguinte, tem 50 nomes, cada nome R$5, total arrecadado será R$250. O que eu vou fazer com esse dinheiro arrecadado? Primeiro, claro, adquirir o livro para o ganhador. Segundo, vou adquirir um livro para mim também, dos Meus Grandes Predecessores Volume 1, que aí eu vou poder estudar, vou poder trazer novos conteúdos aqui para o Chester 3rd3. E com o dinheiro que sobrar, eu vou adquirir brindes para a gente fazer sorteios aqui no Instagram ou no YouTube. Então, tem três propósitos essa rifa. O ganhador, claro, vai ganhar um dos três livros aqui que estão aparecendo na tela, um livro para mim e brindes aí para a gente sortear ou no YouTube ou no Instagram, quem sabe dois sorteios, três sorteios, tá certo? Então é isso aí, galera, 100% de transparência aqui. E se você quiser participar, você vai com apenas R$5, eu... Ah, Alan, por que você está deixando o valor do livro na tela? Claro, vocês podem adquirir o livro no Chess Mania. Vou deixar também o link. Eu vou estar publicando no Instagram e no YouTube esse vídeo. Então vocês podem clicar direto na lojinha, no link, para comprarem esse livro direto com o Chess Mania. E já pensou? Você ganhar um livro de R$80, de R$90, de R$100, com apenas R$5, com apenas R$10, se você assinar dois nomes, três nomes, R$15 aí, por exemplo. Se você ganhar um livro de R$100, com apenas R$5, bacana pra caramba. E se você não ganhar, você vai estar ajudando o projeto Chess Adresa Adresa e vai estar concorrendo também. Os brindes, os brindes que eu for sortear depois no Instagram, no YouTube, serão sorteios gratuitos. Geralmente, eu peço só pra você marcar alguém, pra você indicar um novo inscrito, marcar uma pessoa. Vai ser alguma coisa de graça, então, o segundo sorteio, tá bom? Então essa rifa tá saindo legal demais. Apenas R$5, tá bom, galera? Se você quiser ajudar o projeto Chess Adresa Redres, me chama no PV ou me chama no WhatsApp que tá aparecendo aqui, tá certo? Canal Chess Adresa Redres. Valeu!